Aqui, olha só, ele tá sendo conduzido nesse momento aqui, o Marcelo, olha só, ele tá saindo aqui. Vamos tentar falar com ele um minuto. Marcelo, pra onde vocês iam levar a criança? Marcelo, por que vocês tiraram a criança daquele jeito lá do estado de Santa Catarina e trouxeram pra cá? Fala um pouquinho com a gente, Marcelo. Ele não quis falar com a gente?